E em Praia Grande, bandidos entraram numa casa, roubaram e esfaquearam um homem. Toda a agressão foi registrada pela câmera do computador. O morador de Praia Grande dormia em casa de madrugada, quando foi surpreendido por três homens. Um deles ficou o ameaçando o tempo todo com uma faca, enquanto os outros procuravam dinheiro. 400 reais foram encontrados e eles pediam mais. Antes de ir embora, a vítima, um senhor de 59 anos, levou vários golpes de faca. Foi atingido na barriga, nas costas e no pescoço. Ficou internado por quatro dias e teve alta. Toda a ação foi gravada pela câmera do computador da vítima, que estava ligada durante a madrugada. Ele foi torturado para dizer onde estava esse dinheiro, que ele provavelmente tinha em depósito. Na verdade, não tinha. Só tinha esses 400 reais, que foi a quantia que foi subtraída. Os indivíduos não são conhecidos. Nós já fizemos várias diligências. Já verificamos o nosso acervo fotográfico. Pedimos a colaboração, inclusive, de outros policiais e outras unidades. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a encontrar esses homens, deve ligar para 181 ou 3477 6733.